O que deu, afinal, do teletrabalho na Dataprev? Por que a Dataprev fez a opção que fez? E que opção exatamente é essa? E em que pé isso ficou e se isso está resolvido? A gente considera que está resolvido, sim. A Dataprev optou, no ano passado, por sair do teletrabalho, onde estávamos ainda por consequência da pandemia. Não houve uma decisão, em momento algum, olha, o teletrabalho é melhor, vamos para o teletrabalho. Não. Nós fomos todos para casa para nos proteger de uma pandemia. É um fenômeno mundial brutalmente impactante e fomos nos proteger. Só que isso acabou. Se acabou de fato, se acabou por decreto, é outra discussão, mas acabou. Não estamos mais numa pandemia. E em momento algum, o país parou, apesar de muitos mitos e muita gente falar muita coisa, em momento algum, o país parou, avaliou e redefiniu o seu processo de trabalho, eu acho que tem em casa. Então, a empresa que não foi construída a partir do teletrabalho, muito pelo contrário, foi construída com um enorme processo de troca, solidariedade, presença física, contato junto aos seus clientes o tempo todo, se viu muito preocupada com a tendência cada vez mais isolada, onde as pessoas iam estar estruturadas nas suas casas apenas e sem contato. Então, achamos que isso ia ser extremamente ruim para a cultura da empresa. Decidimos reverter isso, tentar reconhecer ganhos importantes que o teletrabalho trouxe para a gestão do tempo, para o cotidiano dos indivíduos, mas que isso precisava ser equilibrado com as necessidades e as demandas do coletivo, da empresa, que não é uma discussão unilateral. Qualquer discussão de trabalho envolve os ganhos para o empregador e as necessidades do empregador e os ganhos do trabalhador e as necessidades do trabalhador. Isso estava completamente desequilibrado, na nossa opinião, no desenho do teletrabalho. Então, viemos para um híbrido. Como essa situação foi um pouco mais conflituosa do que a gente gostaria, nós adotamos um modelo extremamente simples e genérico. Estamos trabalhando três dias por semana, com dias fixos e a empresa inteira, porque não é uma discussão de rodízio de espaço, de economia, de espaço de escritório, nem nada disso. Então, à medida que a gente fez isso, enfrentamos um movimento sindical contrário, enfrentamos várias liminares e uma tentativa de judicializar. Praticamente todas foram resolvidas e muito brevemente todas serão resolvidas. E o modelo de trabalho é esse. Claro que como esse modelo foi simplista para que ele pudesse rapidamente ser implementado, existe espaço e isso está em andamento para que a gente discuta novamente com os trabalhadores para ver se há possibilidade de melhorias e aprimoramento. Agora, melhorias e aprimoramento do modelo que está adotado, que é um trabalho híbrido, onde 60% do tempo é passado presencialmente na empresa. E é esse o patamar que estamos e isso não vai ter alteração. Entendi. Mas ainda existe uma discussão formal? Aquele GT ainda existe? O GT existe. Eu te pergunto porque eu realmente... O GT existe e é isso que vai tratar essa discussão agora. Claro que como tudo na vida há exceções. Sei lá, 100 pessoas do turno da madrugada nos data centers ainda estão em teletrabalho, o que é razoável, não faz muito sentido, não é exatamente um momento de congregação e contato entre si. É uma necessidade de monitoramento de uma empresa que funciona 24 por 7, mas a enorme maioria da empresa já está em trabalho híbrido. E vocês conseguiram... Eu digo isso porque muita gente teve que se ajustar e aí não é só a data prévia. Não, enfim, as pessoas mudaram de vida. Exato. E vocês conseguiram equacionar? Nós conseguimos. Porque isso combinou com a redução dos escritórios, bem ou mal. É claro que essas coisas não foram necessariamente... Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu digo é que na vida humana normal acaba tendo uma coincidência de que havia uma opção de pessoas que estavam em cidades onde não ia mais ter data prévia e que de repente era uma opção. É só isso. Eu não estou aqui querendo dizer... É só assim. A empresa passou por uma coincidência de coisas que talvez tenha exacerbado o conflito. Não sei. Não, eu não acredito nisso. Acho que as coisas são completamente à parte e muita gente ficou preocupada porque parte das acomodações do conflito gerado pelo fechamento dessas unidades foi escondido, varrido para baixo do tapete pelo teletrabalho. E, à medida que se volta, havia, talvez ainda haja um receio de que colocar essas coisas à luz do dia poderia exacerbar outros problemas. Então, nesse sentido, estamos tratando disso. Mas isso sempre foi um número reduzido, que não está no centro do trabalho da empresa e que, como todo processo de exceção, é tratado como tal.